Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar atualizando em vocês esse casalzinho aqui muito top. Vou estar mostrando os filhotinhos, galera, como que já estão. Já dá pra ver a cor deles, galera. Então, beleza? Se você é novo por aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no YouTube, beleza? Como vocês podem ver, galera, nosso casalzinho tá aí, top demais. É a segunda vez que eu tiro o choque desse casalzinho aqui, galerinha. E eu vou estar mostrando pra vocês aí os filhotinhos como é que já estão, beleza? Dá pra ver a cor dele e tudo mais, galera. Fiz a limpeza aqui na gaiola. Fiz a limpeza aqui no ninho também, galera, mas já tem aí uns três dias, mais ou menos. E hoje eu vou estar retirando aqui o ninho. Se tiver sujo, galerinha, eu vou estar dando a limpeza aí também de novo, beleza? Mas eu vou estar tirando o ninho daqui da criadeira e vou estar mostrando pra vocês os filhotinhos de um a um, beleza? Nosso casalzinho é top, galera. Eu não vou deixar de chocarem mais, galera. Vou fazer outro casal, beleza? Vou pôr esse machinho aqui com outra fêmea e essa fêmea aqui vou pôr com outro machinho, galera. Eu já ia fazer isso assim que eles terminassem a primeira choca, mas quando eu percebi, galera, já era tarde demais. Já estavam chocando novamente. Foi muito rápido. Então, já que tinha ovinhos, né, galera, e eu quando eu percebi, os ovinhos já estavam aí já com filhotes, né? Então eu resolvi deixar. E nasceu a filhotada toda, hein, galera. E quando esse filhotinho sair daqui, eu vou separar eles. Não vou deixar mais eles estarem chocando, beleza? Vou formar outro casalzinho. Mas primeiro eu vou dar o descanso, que eles merecem, né, galerinha? Já tirou duas chocas aí. Então eu vou deixar eles descansarem aí um tempo, beleza? Pra tá formando outro casal. Aí dá tempo de eu pensar em qual que eu vou colocar com qual. Vou arrumar a fêmea e o machinho pra cada, beleza? Então, galerinha, o ninho tá aqui, ó. Eu vou tirar aqui da gaiolinha e vou tá mostrando aí um a um filhotinho pra vocês, beleza? Então eu vou tirar aqui da gaiolinha e já volto, galera. Então, galerinha, já retirei aqui o ninho, ó. Tá aqui em cima aqui, ó. E agora, galera, eu vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Olha aí, galera. Olha que filhotada top, galera. Até que não tá tão sujo aqui. Isso aqui, galerinha, a areia de... de gato, beleza? É muito bom pra tá colocando pros filhotes, beleza? Não sujam eles, ó. Elas viram umas pedrinhas, ó. Quando ela fica úmida. E tem um cheirinho muito bom, galera. Tem um cheirinho muito agradável. E olha aí a filhotada, galera. Vou mostrar esse aqui, ó. Eu falei que não ia ter nenhum azul, galerinha. Esse aqui vai ser azul, ó. Esse aqui... É o terceiro maior, galera. Quer dizer, o segundo maior, né? E ele saiu azulzinho, galera, ó. Rabinho dele aqui é azul, ó. Então eu tirei dois filhotes azuis. Desse casal aqui, galera. O primeiro, na primeira choca. E esse aqui na segunda, galera. Olha que filhotão top, galera. Bonito demais, né? Azulzinho top, galera, ó. E aí ele vai ter face amarela ainda, galera. Olha aqui pra vocês verem. É amarelinha. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Deixa ele ficar quietinho. Mas é amarelinha. Vai ser top, galera. Bem fraquinho, mas vai ser amarelo, galera. Creio eu que com o tempo, né? Deve ficar aí mais forte. Mas é amarelinha, galera, ó. Hoje que eu tô percebendo isso também. Que eu não tinha percebido. Top, hein, galerinha? Azulzinho de face amarela. Top demais, galerinha. Vou mostrar o outro aqui, galerinha. Esse daqui, galera, ó. Esse aqui tá pequenininho ainda. Foi o último a nascer. Mas ele também não vai ser azul, galera, ó. As peninhas dele são clarinhas. Não sei qual a cor dele, galerinha. Vamos esperar. Esse aqui a gente tem que aguardar mesmo pra estar esperando pra ver a cor dele, galera. Mas tá tudo gordinho, tudo de papão cheio, galera. Olha, filhotão. Top demais, hein, galera. Agora, galerinha, vou tá pegando outro filhotão aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, galera. Esse daqui, galerinha, sai um lado, ó. Só que dessa vez, galerinha, ele saiu aí amarelinho, ó. Com essas peninhas escuras aqui, galera, ó. Top demais também, né, galera. Não tem nenhuma ave aqui na minha criação nesse tipo de cor. Essa aqui vai ser a primeira, galera, ó. Top também, ó. O filhotão tá grandão. Top demais, hein, galerinha. Só a asinha de cima que tá com as peninhas escuras. O resto é tudo amarelinho, ó. E a cabeça atrás também, ó. Marve muito top, galera. Top demais, galerinha, ó. O meio das costas aqui também vai ser escuro. E só a filhotada top, galera. Olha que show. Agora, galerinha, tá tudo de papo cheio, viu, galera, ó. Tudo de papão. Agora eu vou estar mostrando o último. Esse aqui, galera, é o maior. Olha a cor dele, ó. Muito top, galera. Olha pra vocês verem. Faça assim, amarela. Code in face, né, galera, ó. Tudo amarelo. E ele vai ser tipo... Não dá pra... Parece que tem um tom canela, galera. Não dá pra perceber direito, mas parece que tem um tom canela com azul aqui. E parece ser muito bonito, galera. Vamos esperar aí ele tomar uma cor. Não sei se na câmera aí eu vou dar pra vocês perceberem a cor dele, galera. Ó. Já tá bicando, ó. Isso aqui é golden face, galera. Muito bonito, galera. Esperar aí, ó. Pra ele tá tomando aí uma cor mais intensa pra gente tá vendo. Esperar ele ficar maiorzinho, né, galera. Que a gente consegue ver as cores direitinho, galera, ó. Mas é muito bonito, galera. Esperar eles aí, galera. Enquanto ele ficar grande vai ficar top. Então é isso aí, galera. Colocar eles aqui de volta no ninho. E, ó. Quatro filhotões aí, galera. Beleza? Não, meu filho. Não dá pra lá, não. Fica quieto aqui. Então, galera. Quando eles estiverem maiores, eu venho cá atualizar vocês, beleza? Pra gente tá vendo a cor desse pequenininho aqui também. Que ainda não dá pra saber. Mas, provavelmente, bobear é até igual esse daqui, galera. Beleza? Então, esses foram os filhotes que eu tirei na segunda choca do meu casal. Beleza? Eu vou tá fechando aqui, galerinha. E vou tá colocando o ninho lá dentro, beleza? Então é isso aí, galera. Esses são os pais, né, dos filhotes. Pra quem tá chegando aqui agora no canal. Vou tá colocando aqui o ninho ainda, galera. E vou tá finalizando o vídeo por aqui, beleza? Esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!